FIFA! Aquele jogo de esporte que todos nós gostamos, eu ia falar amamos, mas acho que não, né? Acho que ninguém realmente ama o FIFA, porque ele é um daqueles jogos que, assim, tem história, né? Tá aí com a gente desde 94, se eu não me engano, há bastante tempo, mas tem seus altos e baixos constantes, né? Geralmente tá no baixo, a maior parte da sua vida eu diria que ele estava no baixo e recentemente, pelo menos na minha opinião, ele tem estado realmente no seu mais baixo possível, né, cara? Tem estado horroroso e em honra aí da saída, do anúncio do FIFA 22, que talvez venha para ser mais um daqueles que possam entrar na lista do vídeo de hoje, a gente vai fazer aqui a lista para definir de uma vez por todas quais são os 5 piores FIFA's da história. O primeiro da nossa lista é óbvio que tem que ser o FIFA 19, pelo amor de Deus! Se você jogou esse jogo, você sabe o quão horrível ele é, ele é o FIFA que me fez desistir, é isso aí, eu jogava o FIFA desde o FIFA 11, quando chegou ano 19 eu falei, não dá, eu não comprei ele, eu não compro desde que o 19 foi anunciado, cara, é uma coisa horrível, é um jogo terrível, tanto na gameplay que ficou completamente maluca, bola passando por dentro da perna dos caras, pé passando por dentro do pé, só coisa horrível e tenebrosa, além dele não trazer muitas inovações nos modos e nada desse gênero, cara, foi um FIFA realmente bem medíocre e bem horroroso, que conseguiu cagar mais do que já estava cagado as versões um pouco mais antigas do que ele, cara, e com certeza ele merece estar nessa lista como um dos cabeças aqui dos piores FIFAs da história. O segundo FIFA da nossa lista é o FIFA 8, é isso aí, FIFA 08, que, vou te falar sincero, dessa lista aqui eu acho que ele é o melhorzinho, viu, vou ser sincero com vocês, porque ele sim tem ali as suas inovações, aí já era no Playstation 3 e tal, mas ele foi, na minha opinião, uma grande decepção, porque ele foi um dos primeiros FIFAs a sair pro Play 3 e ele veio ali com aquela, sabe, a gente veio com esperança que talvez tivesse uma mudança legal, mas não teve, não teve, foi bem ruinzinho mesmo e o PES veio matando, com um jogo bem melhor e conseguiu destronar ele com certeza e mostrando pra gente que o PES continuava sendo aí o melhor no quesito de jogos de futebol, nessa época estava reinando ainda, ainda era o reinado do PES, né, o Ine Levin, e o FIFA continua a decepcionar a gente, cara, continuamos aí a achar isso, e não é que é ruim de novo, não é horroroso, não é horrível, mas ele foi uma decepção, a esperança era muito maior aí, vindo, né, uma promessa de uma grande inovação, mas não veio nada, então ele merece estar aqui nessa lista. O terceiro FIFA da nossa lista é o FIFA 21, é isso aí, o FIFA atual, ele mesmo, esse aí que está agora, que você estiver jogando FIFA nesse exato momento, deve estar jogando FIFA 21, ele é o atual e ele faz o quê? Ele pega as coisas do 19, ele melhora um pouco, ele não é tão ruim que o do 19, mas ele continua cagado, ele continua tão cagado quanto, ele continua botando mais coisas ainda que ficam mais cagadas, e ele vai, né, sabe, sei lá, cara, ele pega aquela merda completa que era o 19, e ele dá uma limpada, mas ainda fica, sabe, o cocô limpo, é um cocô limpo, então fica um negócio meio tenso, eu não sei, eu acho horrível, eles continuaram ainda com as decisões que foram feitas no 19, de fazer algumas cagadas, e o FIFA 21 é o primeiro FIFA que saiu para o PlayStation 5, né, teve um negócio dos gráficos lá, os gráficos eram uma melhorada legais aí, no PlayStation 5 ficou mais bonito e tal, essas coisas, mas a base do jogo, a gameplay, que é o problema que ele tinha como principal, continuou a mesma, e continuou aí sendo negligente com os modos mais legais aí, modo carreira, modo jogador, continuou sendo os modos bem meia boca, então com certeza ele precisa estar nessa lista. O quarto jogo da nossa lista é o FIFA 97, é, esse aí também tá naquela historinha, cara, que jogo ruim, cara, que jogo ruim, cara, foi um dos primeiros a sair para o PlayStation 1, cara, e putz, olha, olha, eu vou te contar, eu acho que era melhor não ter saído, porque do jeito que saiu, que coisa horrorosa, é tudo ruim nesse jogo, é tudo feio nesse jogo, é tudo horroroso, quando você compara com o Win Eleven que tinha nessa época, cara, no PlayStation 1, nossa senhora, mas não tem comparação, mas nem de perto, cara, é realmente uma coisa tenebrosa e que não dá, cara, não dá, é, a diferença é gritante, e você vê uma empresa tão grande quanto a EA tomar um pau, também que a Konami naquela época era gigante também, então você vê, cara, o quão pior a EA conseguiu fazer do que a Konami fez, e você fica, nossa, não dá, não dá, realmente é muito triste e ele precisa estar nessa lista. E para terminar temos ele, FIFA 20, é, eu sei que eu vou botar aqui, né, a tríplice coroa do FIFA 19, 20 e 21, são os três, não tem como, cara, tem que estar nessa lista porque o 20, ele é o 19 um pouco pior, talvez, cara, eu não sei, é complicado, é que o 19 do andar da carruagem eles deram uma arrumada, e aí assim, o 19 era maluco, tá, era um jogo maluco, quando se acontecia bicicleta para tudo quanto é lado, os caras davam aquele cruzamento maluco, que o cara levanta a bola, gira e dá um cruzamento com a bola no alto de voleio, era uma maluquice total, mas pelo menos tinha isso, pelo menos era uma maluquice total, o FIFA 20 veio e falou, hum, a galera não gostou da maluquice, então tira a maluquice, só que aí eles tiraram a maluquice e tiraram a diversão do jogo, o 19, por mais maluco que ele seja, por mais horroroso que ele seja, ele, pelo menos, você podia fazer as loucuras, você podia, né, dar uma de maluco e jogar uma partida de futebol louco, o 20, nem isso, além disso, além de não ter essa maluquice, ele ainda era ultra mega chato, tedioso, era sempre o mesmo tipo de ataque, cara, horrível, 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 e é aquele negócio, eu fico realmente em cima do muro, não sei qual é o pior, 19 ou 20, deixe aí nos comentários, porque essa é uma briga muito boa. Mas é isso aí, pessoal, essa aqui foi a minha lista com os 5 piores Fifas da história, eu sei que poderiam entrar outros aqui, e até, talvez, eu sei que vai ter gente que vai gostar dos que estão aqui, então, deixa nos comentários a sua própria lista, e me diz qual que faltou entrar aqui, ou qual que não deveria ter entrado aqui nessa lista, beleza? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Também não esquece de deixar aquele joinha maroto para ajudar a gente na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo, e também... E.A. Sports. It's in the game.